Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os novos trilhos que deveriam ser adicionados aqui no Minecraft. Como por exemplo, esse daqui, mano, que é o trilho de esmeralda. Olha só que da hora, cara! Lembrando que cada trilho que eu vou mostrar faz uma coisa diferente aqui nesse vídeo, hein? Então já deixa o like e se inscreve no canal. Pessoal, o negócio é o seguinte, mano. Como dá pra ver aqui nessa tela, olha só que maluquice. Aqui eu tenho o trilho normal de obsidian, lápis lazuli, diamante. E aqui eu tenho o trilho que tem uma coisinha só, né, que é o monorail. E também tem o triple rail. Deixa eu tentar pegar aqui uma coisinha, pessoal. Vou pegar aqui, ó, esse diamante, esse que é diamante também, e também esse aqui, pessoal. O negócio é basicamente o seguinte. Isso aqui é um trilho que tem, sei lá, um negocinho só, como dá pra ver. Esse aqui já tem dois e esse aqui tem três. É um negócio meio esquisito, né? Eu vou pegar aqui um carrinho, galera, e eu acho que dependendo do minério, o carrinho ele anda mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Colocar o carrinho nesse aqui. É, como dá... Mano, que da hora! Galera, como dá pra ver no trilho de diamante, o carrinho ele vai muito, muito rápido. Eu só não entendi a diferença desse que tem um só pra o que tem dois e pra o que tem três. Mas vai, tudo bem, né? Vamos tentar aqui de novo aqui, ó. Coloquei, ele subiu. Será que ele consegue passar daqui pra cá? É, pessoal, por enquanto eu não entendi a diferença, cara. Eu vou ficar usando esse aqui que tem um só. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste aqui agora, ó. Pera aí. Eu vou colocar o que tem um só desse jeito, subindo até aqui. Esse que tem dois... Eita! Oxi! Ficou bocado. E de novo, eu fiz errado, pessoal. Pera aí. Esse que tem dois, eu vou colocar aqui assim, ó. Um bloco de distância. Vou colocar até aqui. Subiu. Beleza. E o que tem três? Do lado aqui também. E vamos fazer uma pequena comparação, pessoal. E poder entender qual que é a diferença entre os trídeos. Ó, beleza. Vamos colocar um carrinho em cada um. E bora ver se, sei lá, um é mais rápido que o outro. Aqui o carrinho foi. Aqui também... É, galera. Eu não notei nenhuma diferença de velocidade. E todos os três pararam do mesmo jeito, como deu pra ver. É, mano. Por enquanto, eu não entendi foi nada, pessoal. Mas beleza. Vamos pegar a maestilha aqui, então. Ó, como dá pra ver aqui, eu tenho o de obsidian, lápis lazuli. Também tem... Não, isso aqui é amarelo só, né? Ó, deixa eu ver aqui. Tem um mantão de gelo. Galera, esse de gelo deve ser brabo, cara. Porque o gelo já é muito escorregadinho. Você imaginou um trilho feito de gelo, velho? Que da hora. Não, não. Esse aqui eu tenho que testar, mano. Porque o gelo é muito rápido. Vamos fazer um trilho gigante aqui, então. E bora ver se o carrinho, ele vai muito longe. Sério, agora eu fiquei muito curioso. Ó, beleza. Vamos passar o trilho de gelo aqui assim, até chegar ao final. Tá chegando, tá chegando. Faltou uns buraquinho aqui. Beleza. Vamos ver se o carrinho vai até o final. Mano, que da hora, cara. Ó, vamos botar o carrinho aqui, então. Ué? É, não. Mentira. Mentira. Não, 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 não. Mentira aqui, o de gelo, mano. Quer escorregadinho? O carrinho tá devagar, pessoal. Ele tá parando. Como assim, velho? Logo no de gelo. Não, não. Isso aqui não fez o menor sentido, mano. E o lápis lazuli, será que é rápido? Uxi. Que isso, galera? Tá um mais lento que o outro, mano. Não, não, não. Cara, isso aqui eu não aceito, tá? Vamos pegar outro trilho? Eu vou pegar aqui, pessoal, o trilho de esmeralda, cara. Esmeralda, eu sei que o negócio é brabo, mano. Até porque é o minério... Eu acho que é o minério mais raro aqui do jogo, né? Eu acho que é esmeralda. Vamos colocar aqui, então. E vamos ver o que vai acontecer, mano. Eu acho que o carrinho, ele vai muito longe e muito rápido. Eu vou até subir aqui também, pra fazer ver que eu montei a russa. Ó, beleza. Até aqui tá ótimo, cara. Vamos colocar esse trilho aqui, então. Mais um aqui, com o carrinho em cima. E, pessoal, olha isso. É o quê? Mas, peraí, por que o carrinho não tá subindo? Sobe, carrinho. Sobe. Ué. Pessoal, eu não entendi isso aqui agora, não, tá? Tá bugado. O carrinho... Era pra subir aqui o carrinho, velho. Será que tem a ver com... Ué. Galera, galera, peraí, mano. Isso aqui tá muito esquisito. Eu vou usar, então, esse outro... Ah, galera. Acho que eu entendi. Eu acho que o carrinho, ele só fica rápido. Só que isso aqui não altera... Peraí, a física dele. Será que é isso? É isso mesmo, pessoal. Que maluquice, mano. Então, peraí. Aqui eu vou ter que usar esse trilho energizado, pra ele poder subir. É isso mesmo? Isso aqui só muda a velocidade do carrinho, será? Ué. Galera, não tô entendendo mais nada aqui. Tô entendendo mais nada. O carrinho não quer subir. Por algum motivo, cara... Ó, ele... Mano, ele não sobe de jeito nenhum. Pessoal, eu tava vendo aqui, né, os trilhos que tem. E, mano, olha só que interessante, cara. Tem aqui um trilho. Cadê qual que é o nome? Esse aqui, ó. Que é o trilho de Enderview, pessoal. Que é aquela pérola que você joga e se transporta aqui no jogo. Aí tem mais aqui também, que é o de Netherstar. Que eu fiquei curioso pra ver o que faz. Deixa eu ver se tem mais algum aqui também. Esse aqui, galera, que é o de Chain. Que é o de Corrente. O Armored Rail. E, por enquanto, eu acho que é só esse. Eu vou começar aqui pelo Netherstar. Tá, esse aqui... Mano, esse aqui deve ser muito rápido. Muito rápido de verdade, mano. Ó, vamos colocar mais ou menos aqui de cima o carrinho. E bora ver a velocidade, que ele vai descer isso tudo. Ah, o quê? É só isso. Pessoal, tem coisa errada com isso aqui, mano. Isso aqui deveria ser muito rápido, cara. Só que não tá fazendo nem nada. Mas beleza. Vamos ver esse aqui, então. Que é o de Chain. Será que isso aqui liga com o Redstone, pessoal? Será que é isso? Não tá funcionando? Tá, pelo visto não é isso. Ué. Nossa, galera, que da hora. Isso aqui, o carrinho não anda de jeito nenhum. É como se fosse um trilho que obriga o carrinho a parar. Seria isso? Vamos ver. Ó, o carrinho tá indo e ele para nesse. Vai, carrinho. Vamos ver. Ué. Ô, pessoal. Eu tô entendendo é nada desses trilhos, mano. Só que tem um que é bem interessante, galera. Esse aqui vai decepcionar não. Que é o trilho de Enderpeel. Olha só que legal. Se eu clicar aqui no chão, eu não consigo colocar como vocês estão vendo. Porque o trilho de Enderpeel, ele é colocado no ar. Ou melhor, mais ou menos aqui assim, ó. É um trilho que ele não precisa ter bloco embaixo pra ser colocado. Ele fica voando. Então, mano, eu coloco... Opa, mano. Olha que roubado. É um trilho que voa, cara. Eu vou colocar pra cá também aqui. Nossa, mentira. Mentira que ele sobe. Não, não, não. Pera aí. Isso aqui é mentira. Mentira. Mano. Galera, o trilho tá voando. Ai, pera aí, cara. Que isso, pessoal? Olha isso, cara. Eu tô andando no trilho aqui, mano, que tá voando. Cara, que incrível. Que incrível. De verdade. Não, não. Esse aqui foi o melhor até agora. Então, mano, será que eu posso misturar com outro? Ah, esse aqui teria que ter bloco embaixo, né, cara? Eu vou deixar aqui, então, assim. Só pra ver se eu pego velocidade. Nossa, funcionou. Funcionou. Funcionou muito bem. Pessoal, é só colocar um trilho de esmeralda aqui e você fica muito rápido, mano. Então, eu posso usar isso aqui, cara, pra ir pra onde eu quiser. Nossa, velho. Que roubado, mano. E, galera, olha só que bugado. Tem um trilho desse jeito. E tem outro aqui. Mano, mano, que negócio bugado. Agora, eu fiquei muito afim de fazer, sabe o quê? Uma montanha-russa gigante, usando todos os trilhos misturados. Porque esse aqui tá muito bom. Pessoal, olha essa pista muito maluca que eu acabei de fazer, mano. O carro vai vir por aqui, ó. Aí, vai subir, vai descer. Pera aí, aqui tem que grudar. Gruda. Aí, vai continuar aqui. E, mano, ela desce, faz curva e sobe ao mesmo tempo, cara. Que trilho da hora, mano. Aí, ficou aqui essa pista muito maluca que eu vou quebrar só essas imperfeições aqui, assim, pra ficar bonitinho. Pera aí. Beleza, foi. Só que eu preciso colocar alguns trilhos de esmeralda aqui no meio, né, mano? Pra o negócio poder ir rápido. Nossa, realmente, esse negócio aqui, galera, não aceita bloco embaixo, mano. Vou colocar só mais um aqui na subida também, pra poder deixar o negócio perfeito. E foi. Eu acho que assim tá bom. Vamos colocar o minecart e bora fazer um teste, vai. Vai, passa um de esmeralda. Beleza. Uxi! Ué. Ih, pessoal, pera aí. Algo de errado não está certo, mano. Por que eu caí? Por que será que eu caí, pessoal? Ué. Eu acho que foi alguma coisa dessa aqui, ó. Deixa eu quebrar esse trilho feioso aqui, mano. Tá meio que errado? Eu acho que aí... Tá. Eu acho que agora... Ah, tá faltando aqui? Será que era isso? Tá. Eu acho que agora tá certo. Vamos ver se vai agora, pessoal. Pera aí. Vai. Vai correndo. Ó, passou por um. Subiu. Beleza. Nossa, mano. Mano, isso aqui não foi calculado, não. Eu juro que não foi calculado. Como assim, velho? Nossa, velho. Vou ficar caindo e subindo infinitamente. Mano, que negócio da hora. E, galera, eu juro que foi da sorte, mano. Não era a intenção, não. Que negócio tome. Sério. Isso aqui ficou muito legal, cara. Eu curti muito. E espero que você aí também tenha gostado desse vídeo, hein. Então, galera, eu vou ficando por aqui, mano. Esse aqui foram os novos trilhos do Minecraft. Isso aqui foi muito legal. Eu espero que você tenha gostado, hein. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.